Bora aprender como vota, pra ensinar o pessoal Primeiro escolhe o deputado federal, depois vem o deputado estadual Esse ano são dois senadores Agora é com vocês, é 456, tá confirmado, é Cássio no Senado Nossa segunda senadora é Daniela, é 111, tá votando nela Depois vote pra governador, Lucélio 43, Paraíba se ensinou Tá confirmado, é Cássio no Senado Cássio no Senado